Um pouco sobre isso, porque acho que ontem eu tava vendo um neurocientista falando sobre felicidade também, que é, neurobiologicamente, é impossível você ser feliz, chegar num momento de felicidade o tempo inteiro, né? É, a felicidade é um estado de ser, é um estado de espírito, e eu gosto muito de filosofia, eu leio bastante, enfim, e se você olhar os ensinamentos, se você quer aprender sobre o básico da vida, valor, felicidade, emoções positivas, como ligar com dor, com negativo, olha pra três séculos antes de Cristo, porque assim, o que a gente fala hoje são coisas que são faladas desde o século III antes de Cristo, então é estoicismo, é ensinamento de Sócrates, e a gente busca uma vida, a gente tem que, quando a gente busca pela felicidade, a gente nada mais quer do que equilíbrio, a gente não quer a felicidade, a gente quer paz, a gente quer tranquilidade, e a felicidade, ela é um resultado do que você experimenta em todos os seus dias, e muitas vezes você associa coisas que vão acontecer no seu dia a atos felizes, por exemplo, ah, comprei tal coisa, me senti feliz, não, você comprou tal coisa, você se sentiu realizado, e a realização é um sentimento positivo que lhe deixa feliz, mas você abraçou seu pai, você se sentiu feliz, carinho, então você tem que, o que você tem que identificar, quais são aquelas coisas que eu faço no meu dia a dia que me deixam minimamente feliz, e o que está por detrás disso? Porque não é o carro que você comprou, não é isso que está te deixando feliz, é o processo de você ter conseguido, na sua jornada, ter batalhado, ter conquistado aquele bem, que não é simplesmente o carro, é o que está por detrás dele, porque quando você consegue olhar nessa loja, você se torna mais minimalista, você consegue experimentar a felicidade nas mínimas realizações, então você não vai estar feliz só quando você comprar o carro, mas você vai estar feliz também quando você realizar uma tarefa hoje que você não tinha que ter feito, a gente não está acostumado a dar check na agenda e falar, que bom que hoje eu consegui ler 10 páginas do livro, não vai te deixar tão feliz como comprar um carro, não vai, mas é a percepção, a partir do momento que você percebe que a realização, o sentimento que lhe faz feliz e não é o bem material, você começa a experimentar a felicidade nas pequenas coisas do dia a dia, então é o que eu vejo muito, as pessoas ficam buscando a felicidade sempre no novo estágio, ao invés de conseguir ver nas mínimas coisas, então hoje assim, eu estou aqui em São Paulo no final de semana, eu venho para cá uma vez por mês, porque eu tenho que, por conta da escola de emergência, a empresa cede aqui, a gente uma vez por mês eu venho, mas hoje eu vim para a formatura de um dos meus melhores amigos, que ele é o diretor da escola hoje, trabalha comigo, formou comigo na faculdade, veio um pouquinho depois para cá, fez a mesma residência que eu, a gente faz tudo juntos, enfim, e aí eu estava comentando isso com o meu irmão hoje, assim, poxa, nos últimos seis meses, essa é a primeira vez que eu não venho a trabalho, que eu venho ficar com vocês, com a família, e me divertir, mas eu vim já num modo de trabalho tão intenso, que eu só fui, juro para você, eu falei isso para o meu irmão na quinta, mas eu estava com tanta coisa para resolver de trabalho, estressada com coisas da vida que eu tinha que fazer, enfim, coisas que eu não entreguei, que eu tinha que ter entregue, não sei o que, tão ansiosa que eu não consegui aproveitar direito como eu gostaria, e aí hoje de manhã, esporte, correndo, eu fui correr com o meu irmão, 19 quilômetros, né? É, eu corri, 19 quilômetros, é, tem um programa, uma hora e quarenta, eu fui correr com o meu marido, com o meu irmão, a gente foi para correr, e eu estava super estressada, eu estava chateada, enfim, quando eu fui correr, quando deu o quilômetro 10, que aí bateu, endorfina no canal, foi assim, na minha cabeça eu falei, caramba, veio essa coisa assim, por que eu estou chateada, por que eu estou deixando eu vim me divertir, eu não estou me divertindo, por que? Porque, esse é o problema meu, que eu não estou conseguindo olhar ali, eu estou olhando o copo meio vazio, não meio cheio, e aí, sim, aí você para, assim, nesse momento que você tem introspecção, talvez se eu não tivesse ido correr 19 quilômetros, que me deu uma hora e quarenta de tempo para pensar na vida, que eu não corro com músico, não vou nada, eu não ia chegar nessa conclusão, eu ia continuar pensando nas coisas negativas que eu não fiz, que eu não entreguei lá, e pronto, eu ia embora amanhã, acabou. E aí hoje eu falei assim, beleza, eu ainda tenho um dia inteiro para aproveitar, vou curtir, vou fazer minhas coisas, e o que eu tenho que entregar, amanhã eu faço, devo ter um tempo amanhã, enfim, então são essas pequenas coisas, você tem que moldar esse seu cérebro a você, às vezes, parar e poder refletir, olhar para dentro, para você conseguir ter esses processos de felicidade, porque senão eles nunca vêm, né? É clichê, né, mas é que a felicidade está no caminho, né? E realmente está, né? É, é um clichê mais gostoso e verdadeiro, a felicidade é a jornada, acabou, não tem como, e aí um exercício que eu falo sempre, olha para cinco anos atrás, como é que você estava, você imaginaria que você estava aí, onde você está agora, o que você está sentindo? Eu falo isso para os residentes sempre, porque eu sei, é duro demais, cara, é muito duro, é muito duro o processo, né? Gostou desse corte? Espero que sim. Se você quer receber mais conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, saúde mental e autoconhecimento, não esquece de se inscrever aqui no canal, beleza? Valeu, até a próxima e tchau!